Olá, você que nos assiste pela Rede Alespe, a partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa, o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. Senhor deputado, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e esta presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior e convido o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação do presado deputado Aprígio, indicando nos termos regimentais ao senhor governador de Estado, para que determine a adoção das medidas necessárias junto aos órgãos competentes da administração estadual, objetivando providências de restauração dos pontos de ônibus do município de Itabona Serra. Temos também o requerimento aqui, senhor presidente, do presado deputado, da deputada Letícia Aguiar, requerendo aqui, nos termos regimentais, que se registre nos anais da casa, voto de congratulações com a população de Aparecida pelo aniversário do município a ser comemorado no próximo dia 17 de dezembro. É somente isso, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência altera a sessão solene, convocada para hoje às 20 horas com a finalidade de comemorar o Dia Nacional do Samba, para ato solene mantido o local, o horário e o objeto da solenidade. Passamos agora ao pequeno expediente e convidando para fazer a palavra o deputado delegado Olim, deputado Castelo Branco. Lembrando que além da Rede Alespe, você acompanha esta sessão ordinária no pequeno expediente através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também pelo YouTube. Neste momento, com a palavra, na tribuna, pelo tempo regimental, neste pequeno expediente de cinco minutos, o deputado Castelo Branco. O que nos traz hoje a essa tribuna é novamente o tema da reforma da Previdência Social do Estado de São Paulo. Havíamos prometido uma série de exposições técnicas sobre o assunto e hoje o telespectador da Assembleia Legislativa vai ter a oportunidade de acompanhar o nosso raciocínio, sempre nos distinguindo por uma abordagem técnica. Então vamos lá. Estamos falando da reforma estadual da Previdência e vamos ver o que acontece. Acreditamos que essa explanação é mais uma semente que dará bons frutos na esperança de que o texto original mandado pelo Executivo Paulista seja alterado e, no mínimo, 16 emendas, porque, convenhamos, o texto que foi enviado é, no mínimo, muito ruim. Então, primeiro, quem será afetado por essa reforma da Previdência? Um milhão e duzentos mil servidores públicos aposentados e pensionistas. Atinge, indiretamente, um universo estimado em seis milhões de pessoas, quando nós consideramos familiares e dependentes. Todo e qualquer servidor público e membro dos poderes executivo, legislativo, judiciário e dos demais órgãos públicos, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e demais autarquias e fundações públicas, também serão diretamente atingidas por essa reforma. Muito bem. Por exemplo, cargos afetados. A Polícia Civil talvez seja um dos mais afetados. Ela engloba, além da Polícia Civil, os agentes de segurança pública, como, por exemplo, escrivães, investigadores, carcereiros, papiloscopistas, delegados de polícias de todas as suas classes, agentes penitenciários e etc. São quase 19 categorias. Todos os servidores da educação, diretores, professores, auxiliares administrativos, merendeiras, porteiros, seguranças, enfim. E todos os servidores da saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, inclusive os médicos. Ora, as três maiores folhas de pagamento do Estado, todos nós sabemos, são segurança pública, saúde e educação. Elas correspondem praticamente a 80% da folha de pagamento do Estado. Isso é que está sendo diretamente afetado por essa reforma da Previdência. Aumento da alíquota. O governo pretende aumentar a alíquota da contribuição previdenciária estadual, que atualmente é de 11% para 14%, conforme os artigos 28 e 31 do projeto de lei constitucional 80-2019. Essa mudança atinge todos os servidores públicos, sem distinção, inclusive os policiais militares, conforme o artigo 30 da PLC 80. A PEC 18 e 19, que é uma emenda constitucional estadual, a PEC 18 e PLC 80 são os dois principais artigos, aliás, os dois principais leis que regulam a matéria. Elas incluíram, indevidamente, uma exigência a mais para a transição. Nos seguintes termos, desde que cumpridos cinco anos no nível ou classe que for concedida a aposentadoria. Isso causa um grande prejuízo a quem está na regra de transição. Talvez de todos os itens ele seja o mais cruel. Isso prejudica muito várias classes. Tal exigência está em desconformidade com a emenda constitucional federal, federal 103-19. Portanto, já temos aí uma inconstitucionalidade, que o texto estadual não fala com o texto federal. Isso obriga todos os servidores a ficarem cinco anos a mais no mesmo cargo, para que tenham direito e assim preencherem os requisitos ordinários para a aposentadoria. Essa é a nossa apresentação de hoje. Amanhã voltaremos com mais informações, defendendo os servidores públicos nesta nova legislação de reforma da Previdência Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Castelo Branco. Convidamos agora a deputada doutora Damaris Moura, deputado Coronel Telhada. Nesse momento na tribuna, o deputado Coronel Telhada, pelo tempo de cinco minutos, nesse pequeno expediente. Deputado Gilma Cic, que preside essa sessão, deputado Alici Brandão, a todos os demais funcionários aqui presentes, assessores, as pessoas aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alespe. Quero saudar aqui a cabo Luciene e o soldado Pelegrini, em nome de quem saúda a nossa assistência policial militar. Essa primeira intervenção no dia de hoje é quero saudar os municípios aniversariantes. No último sábado, dia 30 de novembro, nós tivemos vários municípios aniversariantes. Nós temos os municípios de Adolfo, Álvares Machado, Cosmópolis, Echaporã, Elias Fausto, Franco da Rocha, Guabiaçu, Guaraci, Guarantã, Herculândia, Ibirarema, Irapuã, Lutécia, Manduri, Miracatu, Oriente, Paulo de Faria, Quintana, Registro e Sales. Portanto, um abraço a todos os amigos e amigos dessas queridas cidades. E hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, aniversariam os municípios de Havaí, Araçatuba e Presidente Alves. Então, no dia de hoje, um abraço nosso aqui da Assembleia, a todos os amigos e amigas de Havaí, Araçatuba e Presidente Alves. Nesse dia 2 de dezembro também é comemorado o dia da tecnologia da informação aeronáutica. Então, um abraço a todos os amigos e amigas da nossa querida Força Aérea Brasileira, em especial o pessoal da tecnologia da informação. E também é comemorado hoje, perdão, foi dia 1º de dezembro, dia da tecnologia da informação, perdão. E hoje, dia 2 de dezembro, é o dia do serviço de saúde da aeronáutica, da Força Aérea. Nossos amigos e amigas, médicos, enfermeiros, a todos aqueles que cuidam da saúde dentro da Força Aérea Brasileira, um grande abraço. Também não posso deixar de cumprimentar, ontem, dia 1º de dezembro, completou 128 anos o batalhão Tobias de Aguiar, o batalhão que eu tive o privilégio de comandar durante dois anos e meio, foi meu último comando na Polícia Militar. Ontem, o batalhão completou 128 anos e hoje nós estaremos lá na solenidade de aniversário dos 128 anos, onde serão homenageados policiais militares e autoridades civis e militares também que se destacaram aí no apoio ao batalhão e no tratamento pela cidade de São Paulo. Esse final de semana, nós tivemos um final de semana bem puxado, bem corrido. No dia 30, nós tivemos a formatura dos novos aspirantes do CPUR, aspirantes da Reserva do Exército Brasileiro. Nessa foto é no momento que entrego a espada ao primeiro colocado do curso de engenharia, o aspirante oficial que foi o primeiro colocado do curso de engenharia. Quero mandar um abraço aqui a todos os formandos, 126 formandos, salvo engano, no último dia 30 de novembro, no Centro de Preparação dos oficiais da Reserva, aqui em São Paulo, o CPUR. E também um abraço especial ao comandante do CPUR, o Coronel Richard Wallace Scott Murray, comandante daquela grande unidade militar. Coronel Richard Wallace Scott Murray. Um abraço a todos os amigos e amigas, ao Capitão Schwab, enfim, a todos os amigos e amigas da nossa querida, nosso querido CPUR. E a tarde de sábado nós estivemos no 2º Batalhão de Polícia do Exército, onde nós participamos e colaboramos também com o dia da festa das crianças daquele batalhão. Quero mandar um abraço ao comandante do batalhão, o Coronel José Paulo, também ao Major Ironides e a todos os amigos e amigas do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Nessa foto aí, nós estávamos aí com os super-heróis que estavam homenageando a festa e ali também nós temos os dois PMs, os PMs da Alegria. São dois soldados da polícia que fazem um serviço voluntário, um belo serviço, aliás. Então quero aqui parabenizá-los por mais essa missão, os PMs da Alegria, sempre trazendo, brincando com as crianças, trazendo um incentivo para os eventos. Também parabenizar aí todos os policiais militares e militares que participaram desse evento no último dia 30, no 2º Batalhão de Polícia do Exército. Eu vou fazer uma nova intervenção posteriormente, senhor presidente, que eu vou falar de alguns assuntos, mas eu não posso deixar ao final desse discurso de dizer aqui da situação do projeto da Previdência que está nessa casa. Esse projeto não pode passar do jeito que ele está vindo. Eu já falei, nós temos que aguardar a decisão de Brasília para que nós tomemos nossas medidas aqui em São Paulo. Lá em Brasília eles estão há mais de dois, três anos discutindo e aqui eles querem aprovar em 15 dias, 20 meses, um projeto dessa envergadura. Não há condições de fazer isso. Nós, policiais militares, a princípio estamos fora de toda essa malvadeza, mas mesmo assim, enquanto não passar o projeto de Brasília, deputado Alessi, nós teremos um acréscimo para 14% também, de 11% para 14% no desconto da Previdência. Nós seremos prejudicados também. Então, nós temos que rever isso com muita calma, eu já disse isso aqui bem claro, eu não vou votar nesse projeto do jeito que ele está, nós vamos obstruir, nós queremos conversar e hoje está tendo uma audiência pública para que se converse sobre isso. Então, eu peço mais uma vez ao senhor governador que retire esse projeto e peça e aguarde a decisão de Brasília e que a gente possa estudar junto uma solução para impactar o mínimo possível o funcionalismo público de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Convidamos agora o deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Alberto Freitas, deputado Rodrigo Gambale, deputado Itamar Borges, deputado Major Meca, deputado Carlos de Anase, deputado Alessi Brandão. Nesse momento, na tribuna, para sua fala, a deputada Alessi Brandão do PCdoB. Lembrando mais uma vez que você acompanha, além da rede Alespe, na internet, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Excelentíssimo senhor presidente, nobre deputado Gilmarci, deputado Coronel Telhada, deputado Coronel Nishikawa, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários que nos estão sempre aqui conosco, tanto os civis, os militares e também o público que nos assiste pela nossa TV Alespe. Senhor presidente, hoje é o Dia Nacional do Samba, inclusive haverá aqui um ato solene, a partir das 20 horas, com a presença de algumas escolas de samba do interior, que elas nunca foram homenageadas. Mas eu quero, infelizmente, ocupar essa tribuna hoje para falar de uma coisa muito complicada, que é o acontecimento que teve lá em Paraisópolis, na madrugada de sábado, né? A gente, na verdade, Coronel Telhada, eu não estou acusando indivíduos, viu? Eu estou focando o racismo estritutural que existe no sistema, porque eu não tenho por norma acusar coisas que eu não sei. Deixa eu explicar, ele não falou nada comigo, eu já estou me antecipando e falando para ele, que é um defensor ímpar da polícia militar, eu não sei como as coisas aconteceram, enfim. Eu só sei que a gente precisa tomar providência, precisa se posicionar. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos em contato constante com a ouvidoria da PM, com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, além disso, o Comitê Paulista de Prevenção a Homicídios na Adolescência, do qual nós fazemos parte, está compondo uma comissão parlamentar que vai acompanhar as apurações desse caso e o nosso mandato faz parte dessa comissão. O que eu quero perguntar urgentemente é onde é que a gente está errando e como devemos corrigir essa visão muito perigosa de que morador de favela, em geral, pobre, jovem e negro é inimigo, sabe, tem que ser eliminado de qualquer jeito. Entre as perguntas que devemos fazer é o seguinte, quais são as propostas do Estado, o que o poder público vai fazer para mudar essa realidade de uma vez por todas? A gente não pode mais viver nesse ambiente cotidiano de violência, de insegurança, enfim. Como é que a gente pode estimular o bom convívio, cultura, educação, saúde, emprego e entretenimento para a juventude das periferias? A gente não pode mais aguentar isso aí, é uma coisa que já tem, vem há décadas acontecendo e o Estado precisa tomar providência. Por fim, eu quero expressar aqui os meus sentimentos, os nossos sentimentos a todos os familiares que perderam os seus filhos. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos, Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos, Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos, Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, Matheus dos Santos Costa, 23 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Eduardo Silva, 21 anos, Luana Vitória de Oliveira, 18 anos. Estamos citando aqui o nome dos nove e o que a gente espera é que haja, de uma vez por todas, um programa, uma sensibilidade para que entenda-se que o jovem da periferia tem que ter um espaço de lazer também, ele tem que ter, sabe, o direito de poder se divertir com o segmento musical, que ele entender que ele quiser e que ele gostar, mas a gente também entende que os moradores das periferias às vezes reclamam pela questão do barulho, das cenas que acontecem lá, que não são muito compatíveis com a questão da liberdade, mas democracia é uma coisa muito importante e a gente luta, a gente vai brigar a vida inteira pela democracia, pela liberdade e principalmente a periferia que nunca tem direito a coisa nenhuma, ela fica lá largada, ninguém quer saber, ninguém quer fazer política pública, fica a coisa só na fala-se, fala-se, fala-se e ninguém faz absolutamente nada. O que eu sei é que hoje nove famílias estão enlutadas porque seus filhos foram, sabe, para o lazer e acabaram sendo exterminados. Que a segurança pública do Estado de São Paulo e do Brasil faça com que haja um pouco mais de sensibilidade em relação à juventude da periferia. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nova deputada. Convidamos agora a fazer outra palavra o deputado Alex Madureira, deputada professora Bebel Lula. E passamos então a lista suplementar e convidamos o deputado Itamar Borges, deputado Gil Diniz, deputado delegado Olim, deputado Isa Pena. Neste momento com a palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos, a deputada Isa Pena. Olá a todas e todos, aqueles que me acompanham aqui, mas também aqueles que me acompanham pela TV Alespe, eu queria dizer que hoje toda repartição pública do Estado de São Paulo deve estar em luto. luto pelos nove jovens, nove filhos, nove amigos, pelos nove irmãos que foram assassinados. Porque os vídeos estão aí para mostrar o que aconteceu na favela de Paraisópolis aqui de São Paulo. Primeira coisa, é preciso destacar o comportamento planejado. Foi, em verdade, uma operação, que aliás, até tem o nome, operação pancadão, utilizada para assustar, causar a dispersão e assim, teve como resultado esses nove assassinatos. A gente teve pessoas pisoteadas em meio a um momento de diversão de uma juventude que não tem acesso, que não tem o seu direito à cultura, o seu direito ao lazer garantido. Porque, assim como o funk hoje é criminalizado, o rap também já foi, o samba também já foi, né, deputada Alessi? Nós precisamos entender que há uma diferença entre ser contra o crime organizado e criminalizar a favela e criminalizar a juventude negra e pobre do estado de São Paulo. Nós somos contra o crime organizado. O crime organizado é um desserviço, alicia jovens, perde vidas. E por isso é inimigo do povo trabalhador. Mas o tipo de ação que a polícia, que aliás, parte dela, nós sabemos que também age em conluio com setores do crime organizado, aja do jeito cruel, do jeito bárbaro, que agiu na favela de Paraisópolis. Nós vamos cobrar, vamos cobrar do governador, do secretário de Segurança Pública, vamos aos órgãos internacionais para cobrar respostas. Porque João Dória começou essa gestão dizendo que, na gestão dele, lugar de bandido não era na cadeia, seria no cemitério. E, portanto, o que nós estamos vendo, que nós vimos o episódio lamentável que aconteceu em Paraisópolis, é também ligado ao episódio que aconteceu do menino Lucas. Um menino que sumiu da porta de casa, sumiu da porta de casa, levado por uma viatura, há testemunhas. 41º Batalhão da Polícia Militar. Eu sou membro da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários dessa casa, apesar de alguns colegas aqui não gostarem. Eu vou estar exercendo as prerrogativas que eu tenho por compor essa comissão para acionar todas as formas de fiscalização. A bancada do PSOL, junto com a bancada de oposição dessa casa, e acredito que para além da bancada de oposição dessa casa, isso está aberto a todas e todos aqueles deputados que têm um amor à vida da juventude brasileira. Nós vamos fiscalizar a investigação, investigar os investigadores, porque, ao que parece, há uma orientação deliberada de assassinato da juventude negra e pobre nas periferias de São Paulo. Ou melhor, um aprofundamento desse genocídio. Nós estaremos lá em Paraisópolis. Já estamos em contato com pessoas em Paraisópolis. Vamos ao 41º Batalhão da Polícia Militar. Porque nós somos o Legislativo. E se o Brasil ainda é uma república, nós vamos exercer as prerrogativas de fiscalização que nos cabem. E por essa razão eu quero dizer, João Dória, você tem esse sangue nas suas mãos. E cada deputado e cada deputada dessa casa que a gente colui com essa política de segurança pública também. Pode dormir tranquilo por enquanto, mas o povo vai cobrar. Porque são vidas, são filhos, que choram e sofrem a mesma dor que os filhos de vocês sofrem. E se fosse o filho de um de vocês? Para concluir, senhora deputada? Por um apelo a essa Assembleia Legislativa. Para que se tenha o mínimo de empatia. Para que se tenha o mínimo de olhar para o outro como um igual. Não é possível que nós achemos que o caso, um menino que sumiu da porta de casa com 14 anos e nove jovens mortos, seja razoável. Não é possível. Nós vamos lutar até as últimas consequências. Para achar os responsáveis, mas acima de tudo, e eu concluo com isso, mudar o sistema de segurança pública. do qual também são vítimas. Policiais, jovens, estudantes, mulheres, que são mães. Não é um lado versus o outro. É aqueles que estão no poder versus o povo. E nós estamos do lado do povo. E vamos continuar assim até o final. Muito obrigada. O próximo deputado, o deputado Carlos Gianazzi, deputado Jorge Wilson, xerife do Consumidor, deputado Gilma C. Santos. Tem a vossa excelência o tempo regimental. Deputado Gilma C. Santos, vice-presidente desta Casa, sobe agora à tribuna para a sua fala pelo tempo regimental nesse pequeno expediente de cinco minutos. Senhor presidente, deputado Coronel Telhada, neste momento aqui na presidência dos trabalhos, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste na rede Alespe, funcionários aqui presentes, nosso povo na galeria. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, o que me traz aqui a esta tribuna hoje são dois temas que, no mínimo, nos deixam indignados da forma que estão sendo feitos. E foi dito esses dias. O primeiro tema, deputado Alessio Brandão, é uma matéria que saiu na UOL e outros sites da imprensa, onde um jornalista da Globo, Nelson Mota, acho que esse é o nome dele, ele afirma, coronel Telhada, que ele fuma maconha todos os dias há 55 anos. Aí eu fiquei pensando aqui, deputado Enio, se ele fuma maconha, eu acredito que ele não tem uma plantação de maconha em casa. Acredito que ele não tem uma permuta de maconha. Então, deputado Frederico, com certeza, algum traficante vende a maconha para ele. Com certeza, ele é um jornalista, um formador de opinião, que alimenta, mais uma vez, do tráfico e ajuda a crescer a violência no nosso país. Porque se ele for maconha, deputado Enio, ele não planta, volto a repetir, ele não planta, ele tem que comprar. Maconha não se vende no bar da esquina, vai até vender em alguns bares da esquina, mas não se vende em farmácia, não se vende em loja de departamento, não vende em shopping center, maconha se vende um traficante que vai vender a maconha para a pessoa. Então, isso me preocupa muito. Um jornalista renomado dá uma declaração dessa, que, na minha opinião, ele está apenas, apenas não, está também colaborando com a violência do nosso país, ajudando também a matar jovens negros também da favela. essa é a realidade, porque ele está ajudando a implementar o tráfico de drogas no nosso país. Então, isso me preocupa muito e eu queria deixar aqui esse recado. E a outra coisa, deputada Alessi, deputados, senhores deputados, esse 9 de semana circulou nas redes sociais, na internet, uma pessoa que se diz membro da bancada ativista, que eu não conheço, não sei o nome, também não estou preocupado em saber, nem estou preocupado de conhecê-la. Ela faz um comentário a respeito da reforma da Previdência, até pertinente, mas depois, quando ela cita o meu nome, dizendo que o Cauê Macris nos colocou para ser o relator especial, que é uma verdade também, mas ela faz questão de mostrar toda a intolerância e preconceito religioso em cima do seu comentário. Quando ela diz que foi escolhido deputado Gilmar C. Santos, dos republicanos, que é do partido, do prefeito Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é intolerância, isso é preconceito religioso, sim. Vou dar um recado para essa senhora, que eu volto a dizer, não conheço, não quero conhecer, não sei o nome, também não tenho a menor vontade de saber quem é ela, não tenho a menor vontade de saber. Diz que era um cara ativista, que prefeito Marcelo Crivella, um homem sério, honesto, que está governando o Rio de Janeiro contra tudo e contra todos, e que não tem uma acusação de corrupção e nada que desabone o currículo de Marcelo Crivella. Igreja Universal do Reino de Deus, estou lá há pouco tempo, somente há 32 anos, sou membro e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Uma igreja que a senhora deveria conhecer, que está todos os dias deslutando e tirando milhares de milhões de jovens das drogas, são milhares de milhões de jovens hoje que saíram das drogas através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, que tem reconstruído vários lares, famílias que estavam destruídas e que hoje não estão mais, são reconstruídas através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, que está todos os dias dentro da fundação casa, trabalhando e ressocializando os jovens infratores. Igreja Universal do Reino de Deus, que está todos os dias dentro dos presídios, ajudando os presos para quando sair ter uma oportunidade aqui fora e levando assistência às famílias dos presos, coisa que a senhora não sabe e tenho certeza que a senhora não faz porque não tem capacidade para isso. Então, minha senhora, ou seja lá quem for, quando a senhora resolver falar da Igreja Universal do Reino de Deus, pense um pouco e no mínimo dão um conselho. Lave a sua boca porque a Igreja Universal não merece ser falada por uma boca suja igual da senhora. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Enio Tato. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que a partir das três e meia da tarde entramos no grande expediente onde os deputados têm um tempo maior, um tempo de dez minutos regimentais para a sua fala. Nesse momento, com o tempo de cinco minutos nesse pequeno expediente, o deputado Enio Tato. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, funcionários da casa, deputado Alessi Brandão, é impossível subir na tribuna hoje um deputado do Estado de São Paulo e não falar sobre o acontecido na comunidade do Paraisópolis esse fim de semana. Do massacre de Paraisópolis, da chacina dos nove jovens que Vossa Excelência falou aqui o nome deles, todos abaixo de 25 anos, nenhum com passagem pela polícia, apenas jovens que estavam num lugar para se divertirem. eu falo isso porque eu moro na periferia, bem na periferia, lá no fundão da Zona Sul, e eu ando à noite na periferia, nas ruas, nos bairros, a minha vida é lá, há 41 anos que eu estou em São Paulo. E a gente sabe da necessidade, da falta de lazer para a nossa juventude. no horário que aconteceu esse massacre, essa chacina, não tinha um clube municipal aberto, ou estadual, não tinha uma escola aberta, não tinha um CDC, um CDM aberto, não tem lugar para a juventude curtir, se divertir. E é comum você passar nas ruas, na periferia, na frente de um bar, na frente de um estabelecimento, e ter um carro lá com o som ligado, e os jovens estarem ali conversando, se divertindo. É o que sobra na periferia. Eles não têm dinheiro para frequentar um clube, eles não têm dinheiro para ir num cinema, a maioria deles, um teatro, ou ir num shopping. A vida real é aquilo que acontece todos os dias. e isso que aconteceu em Paralisópolis é um massacre, sim, é uma chacina, sim, e só aconteceu porque lá naquela comunidade vivem mais de 100 mil habitantes, sendo que mais de 80% são jovens, pobres e negros. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a gente tem que lamentar a mafadada ação da polícia. não precisa ser especialista em segurança que o que foi feito lá, se a versão que é dada pela polícia, pelo governo, é essa, foi mal feita, tinha que ser evitada. Todo mundo sabe que naquele lugar, todo fim de semana ou quase em todas as noites, acontecem os bailes não foi um acontecimento esporádico, portanto, tinha condições de estar lá, de se precaver, de não deixar acontecer aquilo. O que não pode é acontecer da forma que aconteceu. Encurralar mais de 5 mil pessoas, a maioria jovem, com bomba, com gás, com bala, e as pessoas tentando fugir de lá, muitas nem conhecendo as ruas, as vielas, se encurralando e aconteceu o que aconteceu. Por isso, a gente tem que lamentar. E não dá para admitir que a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa não entre nesse caso, nós deputados dessa casa, para que seja feito apuração devida e sejam punidos os culpados e que o governador do Estado de São Paulo seja responsabilizado. Porque isso foi pregado e vai acontecer mais desde a época da campanha, a forma de tratar as periferias, as comunidades e os movimentos sociais. Esse é o resultado. Nove jovens, sem passagem nenhuma pela polícia, assassinados, massacrados, e o que dá mais para lamentar, deputado Alessi, é que o governador estava no Rio de Janeiro, estava filiando um líder no PSDB, era mais importante isso. E quando questionado sobre a chacina, a morte dos nove jovens, ele simplesmente quis dizer que São Paulo é o lugar mais seguro e começou dar dados da segurança pública aqui no estado de São Paulo. Essa foi a preocupação. Em nenhum momento ele se deslocou do palácio que até a Paraisópolis eu conheço muito bem, a vossa excelência conhece, está a dois quilômetros do palácio. Em nenhum momento ele saiu de lá e foi lá na comunidade, se solidarizar com as famílias e com a comunidade. Em nenhum momento ele chamou o secretário de segurança e o comandante para ir lá prestar solidariedade e acompanhar de perto. E essa comunidade está a dois quilômetros do palácio. É interessante que no velório aqui do Gugu foi a primeira liderança que apareceu aqui. Não que não tinha que vir, tinha que vir aqui também, que é papel de um governador. mas lá na comunidade pobre, negra, lá ele não se prestou. Morreram nove jovens e ele não saiu do palácio no dia e nem até agora. E toda hora que vai falar, acabou de falar hoje em um ato, ele simplesmente dá os índices do Estado de São Paulo. E lamentavelmente ele falou o seguinte, que vai continuar a política de segurança do Estado de São Paulo. Ou seja, vamos massacrar, vamos invadir a periferia, as comunidades e seja lá o que Deus quiser. Então, protestar e falar mais uma vez, o grande responsável por isso que aconteceu é o governador do Estado de São Paulo, que é a autoridade máxima e que a forma como ele se comunicou, concluindo, a forma que ele se se comunicou, dá a entender com certeza que é a política de segurança pública que ele vai adotar aqui no Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Frederico Dávila. Nesse momento, na tribuna, logo depois do deputado Enio Tato, sobe o deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, senhores deputados, apresados colegas. Queria aproveitar aqui esse tema latente aqui, deputado Conte Lopes, coronel Telhada, para passar um pequeno vídeo aqui, para quando falam, eu, ainda bem que nesses momentos não sou policial, então tenho a isenção ao deputado Gilmarci para falar como cidadão. Isso aí é como a polícia é recebida na cidade de Guariba, ali no entorno de Ribeirão Preto, para ver como a polícia faz as suas emboscadas. Pode soltar aí, Machado. e do judiciário. ...está em pé, mas veja, veja como o policial é recebido pelo pessoal do pancadão. Nossa senhora, meu Deus! Alex, pega seu telefone aí, liga para a outra polícia, Alex. Quem liga para a outra polícia? Liga! O policial na rádio patrulha está coado ali. Nossa senhora! Olha, atirou uma garrafa na viatura e é assim que a polícia é recebida nessas festas populares às quais se referiram aqui alguns deputados que me precederam. Então, é a legítima, não é, deputado Conte? Inversão de valores. Não é possível. A sociedade não aprova isso. Inclusive, vieram deputadas e deputados aqui defender a população como se a população na sua maioria defendesse os criminosos, como se a população na sua maioria defendesse essa questão da realização de bailes funk e pancadões, consumo de drogas, as pessoas não conseguem dormir. Como bem disse até uma deputada que estava aqui, a maioria da população dessas comunidades é uma população ordeira e que trabalha nos dias de semana e precisa ter o seu repouso aos finais de semana. E muito me estarrece que a mesma deputada que esteve aqui, o seu partido defende a liberação de todas as drogas, deputado Coronel Telhada. Todas, sem exceção. E ainda o mesmo partido desta deputada tem uma outra deputada que vem, como bem disse o deputado Gil Maci, atacar uma igreja evangélica, no caso a Universal, por conta das suas posições pró-família anti-drogas, como bem mostrou no final de semana o deputado Altair Moraes, onde um indivíduo quer justificar a questão do abuso sexual de crianças, como se isso fosse uma coisa comum e que a população aceitasse. E, mais uma vez, como também disse o deputado Gil Maci, a questão da perseguição religiosa. Até agora, o pessoal dos direitos humanos, ditos direitos humanos, foi lá no Arautos do Evangelho, com a Rede Globo, etc. Eu quero ver eles irem no Templo de Salomão, lá na Celso Garcia, lá na João Dias. Eu quero ver eles aparecerem lá. Quero ver a coragem deles até onde é que vai. Então, esse pessoal é muito abusado. muito abusado e nós sabemos, deputado Coronel Telhado, o senhor que estava há pouco tempo atrás estava na polícia, tem partidos aqui representados nessa casa que têm ligações íntimas com organizações internacionais do tráfico internacional de drogas, comercialização de drogas. Relações íntimas, fotos, imagens, abraços e beijos em torno de líderes de narcotraficantes e processadores de droga. Então, começamos aqui, hoje, ontem, deputado Conte, foi o aniversário do nosso glorioso batalhão Tobias de Aguiar, que eu estou me dirigindo para lá agora para comemorar os 128 anos do batalhão Tobias de Aguiar, lá na avenida Tiradentes. E é esse policial, é esse homem público, é esse agente da lei que tem que ser celebrado, comemorado, parabenizado, laureado, como eu fiz semana passada aqui, com dois policiais da RPM do 23º Batalhão de Polícia Militar, que prenderam aqui no entorno da Assembleia um meliante que roubava relógios, celulares, enfim, dos motoristas, e eu tive a satisfação de parabenizá-los aqui na casa e fazer uma menção honrosa a eles que estavam já sendo perseguidos, inclusive por ex-integrantes da Polícia Militar, que eu não vou nem citar o nome aqui. Mas, como diz bem o coronel Telhado, a culpa é sempre da PM. Então, acontece uma situação como essa aí. Aí eu acabei de ler no jornal ali, deputado Conte, deputado Gilmaci, PM encurrala 5 mil pessoas mas nem com o Exército Brasileiro você consegue encurralar 5 mil pessoas, deputado Altair. Então, é inacreditável que esse pessoal venha aqui na tribuna ficar falando em ataque a comunidades, como se essas comunidades, essas pessoas que estivessem na rua fossem a favor da ordem e respeitassem o sono das demais pessoas que vão trabalhar no dia seguinte e, ao mesmo tempo, defendem a descriminalização de todas as drogas e concordar indiretamente, mesmo que não falando, com uma atitude como essa que nós vimos aqui no telão onde uma viatura de polícia militar foi atacada e, onde foi jogada uma garrafa nos policiais e que eles não sabiam o que teria por trás daquele muro. Então, aqui, minhas honrosas menções à polícia militar e queria parabenizar desta tribuna o batalhão Tobias de Aguiar pelos seus 128 anos na data de ontem. Obrigado. Obrigado, deputado. Convidamos agora o novo deputado Conte Lopes. Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso I do Regimento Interno, convoco V. Exª para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Cumprimentar nº 80, 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso I do Regimento Interno, convoco V. Exª para uma segunda sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas e 45 minutos com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Cumprimentar nº 80, com a palavra do deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a comunidade Paraisópolis foi o local que uma policial feminina há poucos dias atrás foi sequestrada e foi assassinada depois de ferida, estuplada, barbarizada e o governador da época, Márcio França, impediu até que a rota, o 16º batalhão, entrasse na favela para salvar a policial. Paraisópolis também, se me falha a memória, foi onde foi morto o sargento Ruas a semana passada. Essa é a favela de Paraisópolis, dominada pelo PCC, dominada pelo crime. O pancadão, o baile funk, não é a poesia que o nosso companheiro Enio Tato falou, não. Não é um carro de som com os jovens dançando. Não, não é isso, não. Nós recebemos, quando o vereador em São Paulo, milhares e milhares de reclamação do que é o baile funk. Droga, estupro de menores, o crime dominando, o crime dominando, o PCC dominando, e as pessoas sem poder dormir. Quinta, sexta, sábado e domingo, quatro dias sem poder dormir, o direito ao sono. Pessoas que têm que trabalhar no outro dia, pessoas que têm que estudar no outro dia. Não é um sonzinho como colocou o nosso deputado amigo Enio Tanto, não. É um som quanto maior, melhor para eles e pior para a comunidade. Que nos ligam a noite inteira, às vezes, no nosso celular, que não conseguem dormir. Que não conseguem dormir. Porque têm que trabalhar. Alguns até vão dormir em hotel. Veja que absurdo. Então, é um local dominado pelo crime. Essa é a verdade. O que aconteceu no último domingo já estava previsto e vai acontecer novamente. Primeiro, aí você fala, como falou o deputado Frederico, como é que 30 pessoas vai encurralar 5 mil? Não é esse o problema? 30 policiais. O problema é que é um local onde eles fazem uma verdadeira show, só que o bombeiro não autoriza, não tem segurança, não tem saúde, aonde os moradores não podem entrar e os moradores não podem sair. Então, é um local totalmente dominado pelo crime. Motos roubados, carros roubados, tudo ali. E o que acontece? os governantes pedem para a polícia agir. O Copom recebe milhares e milhares de telefonema todas as sextas, sábado e domingo de pessoas que não conseguem dormir, exigindo que a polícia haja. Não houve chacina, que chacina? Houve um pisoteamento de pessoas e que vai acontecer outras vezes, se não impedir que aconteça isso aí. Porque se quer ter show, faça o show. Com bombeiro, com segurança, com médicos, aí é o show. Agora, quer fazer um show da comunidade ou do PCC, aí dá no que dá. Vão ser coerentes. Os jovens que morreram, infelizmente, perderam a vida. E vão outros perder também. Porque há muito tempo que a gente combate isso. E estamos pedindo que a polícia, a Secretaria, haja, impedindo que isso aconteça. Até fizemos isso na Zona Norte, quando era encarregado de uma subprefeitura Santana, Tucuruvi Santana, e no Jacenã, Tremembé também. Nós chegávamos antes de iniciar o baile funk, com a prefeitura, com a polícia, prendia os carros, fechava os comércios e não havia o baile funk. Impedia que houvesse o baile funk. Várias vezes foi feito isso na Zona Norte. E se deixar que isso aconteça, veja bem, como é que um garoto, sai de Mogi das Cruzes e vai até para Isópolis participar disso aí. Qual o objetivo? Qual o intuito? E o pior de tudo, vai acontecer cada vez mais. Tanto é que eles continuaram com o baile. O baile não parou. Morreram as pessoas e eles continuaram com o baile. E fizeram o baile no domingo também. Então, eu acho que tem que pedir que aconteçam os bailes. quer fazer um baile, obviamente, tem que ser controlado pelo Estado como qualquer festa, como um campo de futebol. Só que no campo de futebol vão 200, 300 mil policiais da tropa de choque e coordenam aquilo lá. Agora, como é que vai 30 policiais controlar 5 mil? Não vai conseguir nunca. E nós vamos ter outras mortes também. Agora, não vamos culpar a polícia disso aí, né? Que a polícia está perseguindo o bandido a função dela. E se ela é recebida a pedrada, como mostrou o Federico aí, a paulada, é lógico que o polícia vai usar o que ele tem, bomba, bala de festim, o que ele tem na mão. Primeiro, pelo número que ele está. Ele está em 20. Se ele deixar 5 mil atacar, ele acaba morrendo. E só para terminar, senhor presidente, a Paraisópolis, em 1910, eu fui lá na campanha política com o Serra e com o Alckmin. Nós fomos cercados lá na campanha. até que veio a autorização que a gente podia ficar lá dentro. E eu fui muito hostilizado, né? Olha, esse aí é o Conte, esse aí é o Conte, que não gosta de bandido. Então, essa é a Paraisópolis de há muito tempo. Obrigado, senhor presidente. A palavra do deputado Coronel Telhada. Desculpa, a palavra do deputado Gil Diniz. Acho que não atualizei. Deputado Gianazzi. Não está atualizada a minha lista. Deputado Gianazzi, tem vossa excelência o tempo regimental. Deputado Carlos Gianazzi, portanto, sobe à tribuna nesse pequeno expediente para a sua fala de 5 minutos pelo tempo regimental. Deputado Carlos Gianazzi, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV da Assembleia. Venho a esta tribuna no dia de hoje para, aqui como fez alguns deputados, repudiar veementemente aquele massacre da juventude de Paraisópolis, senhor presidente. Aquilo é inadmissível. Aquilo é um crime hediondo contra uma juventude que está totalmente abandonada, sem investimento social, sem investimento do poder público, porque nas periferias das nossas cidades, incluindo ali Paraisópolis, não há investimento em cultura, nós não temos espaços de cultura, nós não temos escolas públicas de qualidade, nós não temos Etex, nós não temos Fatex, nós não temos assistência social, a periferia está totalmente abandonada, entregue à própria sorte. E aí o resultado é exatamente esse, uma juventude sem esperança, que fica à mercê, muitas vezes, sim, do narcotráfico, por falta de opção, não tem emprego, não tem perspectiva de vida, não tem educação de qualidade, não tem espaços de cultura, não tem cursos, não tem nada na periferia, tem a produção cultural da própria periferia, porque nós temos artistas, nós temos talentos, nós temos muitas pessoas querendo fazer coisas, nós temos grandes talentos, mas que não há espaço, não há financiamento, então, é inadmissível aqui ficar agora culpando essa juventude que foi morta ontem, nove, nove adolescentes e jovens mortos, massacrados, por uma ação desastrada da polícia militar, senhor presidente, a gente viu os vídeos, nós assistimos os vídeos todos, a sociedade está indignada com esse massacre, e nós temos que tomar providências, alguns deputados já pressionaram, pressionaram, não acionaram o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós aqui já acionamos a Comissão de Direitos Humanos, queremos a convocação imediata do secretário de Segurança Pública, do comandante-geral da Polícia Militar também, isso tem que ser investigado e repudiado veementemente como um crime de lesa humanidade, que tem a ver com esse momento autoritário que nós estamos vivendo, que vem do governo federal, passa pelo governo Dória, governador do Rio de Janeiro também, que incentiva esse tipo de comportamento, então eu até lembro daquela cena em 1968, durante a assinatura do AI-5, o presidente da época era o Costa e Silva, ele reuniu os ministros, fez ali uma reunião com os ministros, para aprovar aprovar e assinar o AI-5, o único que não assinou foi o vice-presidente da República que era civil, que era o Pedro Aleixo, ele disse o seguinte, olha, presidente, eu não desconfio do senhor, nem dos ministros aqui, mas ao assinar um ato como esse, a minha preocupação é lá com o guarda da esquina, porque o incentivo para a violência policial muitas vezes vem de cima, de governantes como Dória, como o governador do Rio de Janeiro e, sobretudo, como o presidente Bolsonaro, que esse é o maior estimulador do ódio e da violência no Brasil. Então, eu queria fazer essa manifestação aqui, senhor presidente, e também aproveitando a oportunidade, senhor presidente, fazer um apelo aqui ao governo Dória, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Gestão Pública, para que faça a prorrogação do concurso de diretor e, ao mesmo tempo, a imediata chamada das pessoas que foram aprovadas. Vários professores foram aprovados, estão aguardando ansiosamente a chamada e agora a prorrogação, porque o concurso foi homologado no dia 2 de dezembro de 2017. Ele tem que ser prorrogado imediatamente e a chamada tem que ser feita, até porque nós temos centenas de vagas, centenas de escolas da rede estadual com diretores designados. é um absurdo isso. O Estado está cometendo improbidade administrativa, porque nós aprovamos a lei aqui autorizando o concurso. Tem lei que autoriza, nós autorizamos também, aprovamos dotação orçamentária, previsão orçamentária, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa a dotação orçamentária e autorização para a realização do concurso. No entanto, o governo Dória está prevaricando, cometendo improbidade administrativa. Por isso, seu presidente, fica aqui o nosso apelo e a nossa exigência que o governo Dória faça a imediata prorrogação do concurso de diretor com a imediata chamada. Eu já acionei o Ministério Público, repito, o governo está cometendo improbidade administrativa. Tem que prorrogar e chamar imediatamente todos os profissionais, seu presidente, porque é inconcebível que nós tenhamos tantos cargos vagos com pessoas designadas e tantos aprovados. É um desperdício de dinheiro público e nós vamos tomar outras medidas se isso não ocorrer imediatamente. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, novo deputado Carlos Gianazzi. Senhoras e senhores, não há mais o tempo hábil para a continuação do nosso pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhada. Para usar a tribuna pelo artigo 82 pelo Partido Progressista. É o regimental. Vossa Excelência, nós vamos, nesse momento, entrar, então, no grande expediente. Então, Vossa Excelência, tem a palavra pelo artigo 82. Já estamos no grande expediente. Entramos no grande expediente. Deputado Coronel Telhada tem a palavra pelo artigo 82. senhor presidente, senhores deputados e assessores funcionários aqui presentes. se eu venho aqui falar sobre a ocorrência do Paraisópolis, onde eu vi alguns deputados que me antecederam aqui falando do assassinato de nove jovens. É verdade, eles foram assassinados mesmo, assassinados pela multidão que estava lá. Nenhum PM pisou em ninguém lá. Quem pisou foi a multidão, aliás, numa situação totalmente irregular. Vieram aqui, fizeram o papel, o PSOL fez o partido de PSOL, o PT fez o partido de PT, quer falar o mal da polícia, o que eles... Aliás, na PM, tem um monte de gente que acha que o PSOL e o PT defendem a PM e nós falamos mal. É bom ver que aconteça aqui, porque o que eles querem é justamente isso, a destruição da polícia militar e o crescimento do crime. Aliás, sempre foram favoráveis a isso. Eu trouxe aqui um vídeo para passar rapidamente, deixa no ponto, por favor, Machado, esse vídeo aí, por que está de ponta cabeça assim? Vou ter que entortar a cabeça. Mas tudo bem, é um vídeo que aconteceu dias atrás, pode soltar, dias atrás numa periferia, oito indivíduos, oito indivíduos hostilizando a polícia, atacando pedra, atacando, oito indivíduos. Os policiais, para não tomarem uma atitude mais drástica, saíram do local. Oito. Agora, vocês imaginam uma viatura chegar no local, estava vendo, nesse sábado passado, de sábado para domingo, pode voltar para mim, muito obrigado, os policiais saíram do local. Sábado passado, estavam ocorrendo 250 operações na cidade de São Paulo, com operações pancadão, que não é baile, é crime. Não é baile pancadão, não. É crime, prostituição, tráfico de armas, tráfico de drogas, violência contra a mulher. É crime. Eu vi mulheres aqui defendendo o pancadão, mulheres que falam que defendem a mulher. Ué, e deixa a menina se prostituir no pancadão? Pode. Aí pode. Mas, para falar mal da polícia, vale tudo. Só no sábado, nós tínhamos 250 operações na capital contra operações. Na favela do Paraisópolis, desde março, já foram apreendidas duas toneladas e meia de drogas, só na Paraisópolis. Na manhã do último sábado para o domingo, às quatro e meia da manhã, a polícia militar fazia operação, bloqueio. Uma moto passou pelo bloqueio, atirou contra os policiais da ROCAM, houve a perseguição que acabou dentro da favela do Paraisópolis. O que aconteceu? Quando o bandido entrou, ele entrou direto. Mas, quando as viaturas chegaram, foram hostilizadas, pedra, tiro, tomaram de tudo lá. Mas, ninguém vê isso. Com a ação da polícia, a polícia chegou no local e dispersou o local, sim. Dispersou como? Com o que tinha na mão, munição química. E os idiotas que estão falando que não tinha para onde correr, porque não conhecem o local. tinha muitas vias de fuga. Acontece o seguinte, dos nove que morreram, Capitão Conte, nenhum deles era da favela do Paraisópolis. Nenhum. Todos eram de lugares distantes de São Paulo. O que estavam fazendo lá? Procurando o que não deve. E entraram por uma viela que era apertada a muitas pessoas e acabaram se pisoteando. Aconteceria a mesma coisa se fosse um incêndio, se fosse um desastre, aconteceria a mesma coisa. Mas, para falar mal da polícia, vale tudo. E nós estamos aqui para falar a verdade. Os PMs não atiraram em momento algum. Houve qualquer disparo por parte da polícia militar. O que houve foi uma ação rápida da polícia para se defender daquelas pessoas que procuravam agredir os policiais. Para vocês terem uma ideia, das oito da noite de sábado até às seis horas da manhã do domingo, foram 40 chamados por perturbação de sossego na área da primeira companhia do 16, que é a área do Paraisópolis. 40 chamadas. E não pasmem pelo seguinte, depois que acabou toda essa loucura aqui, as pessoas foram socorridas, o baile continuou, não parou, deputado Frederico, o baile não parou. Ele foi até às dez e meia da manhã. Você acha que os caras estão preocupados que morreram nove caras que estavam no baile? Não estão preocupados. Eles querem continuar vendendo droga, continuar vendendo arma, porque o que acontece é que a ação da polícia atrapalha o tráfico. Então, para eles é bom que morram as pessoas, porque assim todo mundo vai vir aqui, falar mal da polícia, que a polícia é culpada. Culpado é o crime e os partidos que defendem criminosos são tão culpados quanto ficam chafurdando em cima desses nove cadáveres, fazendo os cadáveres de heróis e são vítimas. Vítimas do quê? Vítimas do crime organizado, vítimas do tráfico e vítimas desses partidos que defendem o que é errado. A polícia militar mais uma vez agiu e mais uma vez está pagando um preço caro porque todo mundo tira da reta e fica na polícia sozinho. Os jornais aqui, para vocês terem bem, é que jornal também a gente não pode esperar muita coisa, né? Principalmente da Folha de São Paulo. Para vocês verem como o jornal é mentiroso, olha só o que esse jornal fala. Num determinado momento ele fala o seguinte, moradores afirmam que foram jogadas bombas até dentro das casas. Grávida de 18 meias, meses, JL é o nome de alguém, 29 anos, mora em frente ao baile e acordou, só para completar, senhor presidente, essa grávida, segundo o jornal, grávida de 29 anos, mora em frente ao baile e acordou com a fumaça das bombas dentro de casa. Foi a única pessoa que consegue dormir dentro de um baile funk que eu vejo, primeira vez que eu vejo na vida. Ela conseguiu dormir dentro do baile funk. Foi as bombas da PM, a fumaça... Ó gente, vá mentir lá longe, que coisa feia. O outro jornal aqui fala, moradores e feridos acusam a PM de armar emboscada, mas nem com um batalhão eu consegui armar uma emboscada para 5 mil pessoas, quanto mais com 28 policiais militares. Gente, é brincadeira, só para fechar duas coisas, o ouvidor na televisão andou falando um monte de besteira. Eu tenho mais medo de um cachorro defecando do que o ouvidor falando. Eu me preocupo mais com o cachorro defecando, porque o ouvidor só fala o que não deve. Só fala o que não deve e o que não conhece. E para fechar, eu não tenho mais tempo, hábito, eu queria inclusive ler a tabela das operações pancadões esse ano para vocês verem quanto de droga, quanto de armas, quanto de carro roubado já foram apreendidos. Então, mais uma vez, eu repito, esses nove jovens foram mortos, sim, assassinados. Por quem? Pelos bandidos que frequentavam o pancadão da Paraisópolis. Parabéns, Polícia Militar, vamos continuar trabalhando forte. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Vinícius Camarinha, o deputado Gil Diniz, do grande expediente, em vossa excelência, o tempo regimental. Comunicação, seu presidente. Enquanto o deputado Gil Diniz vai até a tribuna, tem vossa excelência o tempo. Não, só corroborando o que disse o coronel Telhado aqui agora, eu tenho o PLC nº 31 para extinguir a ouvidoria de polícia justamente para acabar com esse despêndio de dinheiro público para falar mal das polícias civil e militar. Então, espero que logo mais seja colocado em pauta para nós extinguirmos esse órgão tão terrível contra as nossas polícias. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda mesa. Boa tarde aos deputados presentes aqui no grande expediente. Boa tarde ao público presente aqui na galeria, aos nossos assessores, policiais militares, policiais civis e a quem nos assiste pela rede Alesp. Primeiro, queria parabenizar o deputado Frederico Dávila pelo colar do mérito legislativo concedido hoje ao coronel Melo Araújo, ao professor Molion e ao Ferreira Pinto, eterno secretário de segurança pública, o melhor secretário de segurança pública que o Estado de São Paulo já teve. Então, parabéns, Frederico, pela atitude. Honra a quem tem honra. Infelizmente, por conta dessa tramitação da reforma da Previdência, tinha a CFO, eu tive que ficar indo e voltando aqui para o plenário. Infelizmente, não pude colocar aqui algumas breves palavras ao Melo Araújo, mas deixo aqui consignado meus parabéns, todo o meu respeito ao coronel. Conheci ele no primeiro batalhão de choque, no dia que o presidente Bolsonaro, então, deputado federal, foi visitá-lo para agradecer o apoio que ele deu, Fred, publicamente, quando ainda era comandante. O senhor sabe a dificuldade, coronel Telhada, de um policial nativo se manifestar politicamente. O senhor também teve muitas dificuldades também, seu filho, Telhadinha, derrite, por justamente ter opinião, justamente por defender a tropa, defender a nossa polícia militar. Então, meus parabéns aqui ao coronel Melo Araújo, minha melhor continência a ele. eu gostaria de usar esse meu tempo para entrar nesse tema já abordado aqui, faço minhas as palavras do Frederico Dávila, do coronel Telhada, do Conte Lopes. O povo de São Paulo, principalmente, o povo brasileiro, mas o povo de São Paulo, principalmente, precisa dizer claramente o que esperar das nossas polícias, coronel Telhada. O que esperar, principalmente, da polícia militar? Polícia ostensiva. dizem aí na rede social, mas é uma realidade. Você não sai de casa, você não sai de casa para trabalhar, para tirar o seu lazer, para fazer o que for. Se não tiver ali o 01, a rádio patrulha, ali no teu bairro, fazendo a segurança do teu bairro. E eu, que já fui morador de favela, sei muito bem o que é ter um fluxo na porta da viela. na minha casa, meus filhos não falam palavrão. Não permito, corrijo, puxo a orelha, dou tapa no bumbum, não deixo falar palavrão. Mas, quando vem o final de semana, aquele bando de maconheiro, bando de cheirador, vindo de tudo, quando é que eu estou de São Paulo, a maioria não é da região, coloca aquele som alto, com músicas, fazendo apologia ao crime, apologia às drogas, apologia ao sexo, inclusive, a pedofilia. Aí, tudo bem. O Coronel Telhada falou agora de uma senhora, uma suposta senhora, que diz, ter acordado com o gás, com o cheiro do gás, ali da bomba, de gás lacrimogênio. Mas, isso incomodou com a fumaça do cigarro do capeta, da maconha, ali, daqueles usuários na porta da sua casa. É impressionante. É impressionante. Parabéns. Parabéns. Aos policiais do 16º Batalhão. Parabéns ao 01. Parabéns à Rocam. Parabéns à Força Tática. O porta-voz da Polícia Militar, ele deixou claro, não era uma operação para acabar com o fluxo, ali, com o baile funk. O que aconteceu? O Coronel Telhada colocou aqui. Passou dois vagabundos de moto, atirou na polícia, e ela fez o acompanhamento. Novamente, o povo de São Paulo precisa falar claramente o que espera da nossa polícia. Você que já tomou uma pistola na cara, um revólver na cara, você que já teve um parente baleado quando o vagabundo foi roubar um celular. Quando a polícia se depara com uma ocorrência como essa, com uma moto roubada, com um carro roubado, o que você espera da polícia militar? Olha, eu não posso entrar ali porque, veja, tem muitas pessoas lá, tem muito vagabundo, tem muito nóia fumando maconha, tem gente de bem? Desconheço. Talvez tenha, talvez tenha, mas, nós precisamos falar aqui, pelo menos três dos jovens que eu vi, que morreram ali, pisoteados, vamos lembrar o quê? as equipes que foram atacadas com pedra, com garrafada, foi colocado aqui os vídeos, é daquela maneira que a polícia é tratada, lá na Paraisópolis não foi diferente, usaram bomba de efeito moral, bomba de gás acrimogênio, segundo o porta-voz da polícia, quatro elastômetros ali, a famosa bala de borracha, não foi disparado um único tiro de arma de fogo, quando o telhado colocou mais uma vez, precisava de um batalhão ali, e não ia conseguir encurralar cinco mil pessoas, parem de mentir, parem de mentir, Globo News passou o dia inteiro falando mal da polícia militar, os ditos especialistas de segurança pública, os especialistas ali de sofá, do Sol da Paz, meu Deus do céu, do Sol da Paz, não tiveram coragem de colocar ali alguém defendendo a ação da polícia militar, que sim, precisou agir sim, para garantir o quê? A sua integridade física, ou era para os policiais morrerem, o capitão Contilopes colocou aqui, agosto do ano passado, uma negra, policial, se eu não me engano, soldado ao cabo, Juliane, foi sequestrada da mesma Paraisópolis, foi assassinada, brutalmente assassinada, olha que engraçado, quando a polícia, aí eu vou ter que usar aqui os termos da grande mídia de uma si, supostamente, supostamente, dá um tapa ali, no candidato a marginal, quatro horas da manhã, sabe-se lá fazendo o quê numa viela, supostamente, o que acontece, tem vídeo de cima, de lado, de baixo, de todos os cantos, quando uma policial, mulher, negra, é sequestrada, violentamente estuprada, assassinada, não tem uma única imagem, não tem uma única imagem, Sargento Ruas, mês passado, trocou tiro com vagabundo, 30 anos, mais de 30 anos de polícia, um herói policial, militar, que morreu defendendo, você, cidadão de São Paulo, você, não tem uma única imagem, não tem, e não vai ter, então, para essas pessoas também, que tem essa balança moral, invertida, venha público, diga o que você quer, o que você espera, das nossas polícias, das nossas polícias, e vamos cobrar também, vou acionar aqui, na Comissão de Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, os Conselhos Tutelar de São Paulo, ora, eu não posso levar, meu filho num cinema, para assistir, um filme que tem ali, aquela faixa, aquela tarde, dizendo que é proibido, para menores de 16, de 14, o que uma criança, um adolescente, de 13, 14 anos, está fazendo 5 horas da manhã, deputado Freire Cudávila? Saindo, olha só, talvez você não conheça, agora, sair da Vila Matilde, para Paraisópolis, para quem não conhece, São Paulo aqui, olha, é mais fácil, ir para o interior de São Paulo, chegar a Campinas, Jundiaí, do que fazer esse, esse trajeto, e quando os pais, são questionados, olha, eu não sabia, que meu filho estava lá, vinha o mínimo, 3, 4 mães, dizendo isso, olha, eu não sabia, que o meu filho estava lá, ora, é mais uma discussão, que nós precisamos fazer, mais uma discussão, estão minando as nossas famílias, estão acabando, destruindo a autoridade paterna, materna, as autoridades religiosas, aí você vê, criança, adolescente, num fluxo, numa favela, 5 horas da manhã, e não foi não, a polícia militar, que matou aqueles jovens ali não, a gente precisa deixar bem claro, e desmontar, essa narrativa, quem matou, esses jovens, esses 9 dali, foi o mesmo traficante, foi o meu vagabundo, que matou aquela policial militar, que a sequestrou, que apertou aquele gatilho, foi o meu vagabundo, o mesmo tipo de vagabundo, que matou o sargento Ruas, naquela favela em Paraisópolis, eu sei que muitos ali, se incomodam, com a presença ostensiva, da polícia militar, operação saturação, mas eu tenho certeza, que o cidadão de bem, o trabalhador, que mora nessa favela, agradece, aplaude, o trabalho da polícia militar, porque ele pode entrar, pode sair, pode voltar, a hora que for necessário, e não é esculachado, pela polícia não, quem esculacha, é esse bando de vagabundo, que usa, que usam, a população de bem, para traficar, para vender, tudo quanto é tipo de droga, e covardes que são, se escondem, atrás da população, do povo trabalhador, meus parabéns, aos policiais, do 16º batalhão, fica aqui consignado, parabéns, a polícia militar, do estado de São Paulo, obrigado deputado, convidamos agora, o deputado, o Elton Moura, pelo deputado, Altair Moraes, no lugar do Elton Moura, regimental, tem vossa excelência, então, o tempo regimental, para falar, por permuta, no lugar do deputado, Elton Moura, pelo, grande, expediente, Boa tarde a todos, eu venho nessa tarde, mostrar onde começou, deputados, essa tragédia, onde é que começa tudo isso, a tragédia desse, desse pancadão, com nove jovens mortos, que não nos alegra, de forma alguma, a gente fica triste, com a morte, de jovens assim, mas que são vítimas, do crime também, eu vou mostrar, onde é que começa, começa aí, solta esse vídeo, para mim, por favor, Essa é a reforma, Deixa eu pegar a pedra, Ele vai te bater, E isso deve ter, Oxe, o que é isso, que é isso, coisa feia essa, eu estou fazendo, quer de você? Faz desse jeito, com os colegas, é, 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 tá, vem, vem, aí, dá para entender, agora, onde é que começa, tudo isso, é nesse conjunto, de problemas, da família, aonde, se essa mãe, vai repreender, esse filho, estaria todo mundo, falando, ah, porque veio, lei de palmada, veio, uma série de coisas, é um desrespeito, total, hoje, é o filho, que repreende, a mãe, é isso, que está acontecendo, deputados, é o filho, que repreende, a mãe, e a mãe, não pode dar uma palmada, não pode puxar a orelha, não, porque tem a lei, da palmada, esse conjunto, de porcaria, que a esquerda fez, tirando a autoridade, dos pais, colocando sexualização, dentro das escolas, trabalhando, nas famílias, destruindo, a nossa família, e aí, onde a gente vê, falta de respeito, com os policiais, falta de respeito, com qualquer tipo, de autoridade, a gente fica, impressionado, quando esse pessoal, da esquerda, sobe aqui, e vem falando, do meu amigo, deputado, Gilmacy Santos, sabe, com intolerância, religiosa, e quer respeito, pô, eu respeito, quem me respeita, é assim, é plantação e coleta, não dá para baixar a cabeça, não dá para ficar calado, com essas palhaçadas, que o PT colocou, e essa esquerda, nojenta, colocou, nas nossas famílias, dentro dos colégios, então, cria uma sociedade rebelde, deputado Gil Diniz, o meu amigo, Federico Dávila, que está aqui, o meu amigo, Douglas Garcia, deputados que estão aqui, que sabem muito bem, o que a gente está falando, é revoltante, esse tipo de atitude, aí, sobe alguns aqui, querendo fazer festa, na morte, de nove adolescentes, que por sinal, vi algumas reportagens, também, deputado Gil, vi algumas reportagens, de algumas mães, dizendo assim, e o meu filho, disse que não apetissaria, eu não sabia, que o meu filho, estava no pancadão, porquê? Justamente, pelo vídeo, que a gente acabou, de assistir agora, os pais, não repreendem mais, os filhos, não tem mais autoridade, e aí, entra a lei, contra palmadas, lenta uma série, de coisas, que deixa, de ter autoridade, de paz com o filho, os alunos, não respeitam mais, os professores, em sala de aula, os pais, não respeitam, os filhos, não respeitam mais, os pais, crescem, como esses vídeos, que nós acabamos, de ver agora, que o deputado Frederico, Coronel Telhada, colocou também, é a polícia, entrando em favela, sendo, ali, dá até raiva, isso rapaz, o policial, ter que sair dali, porquê? Jogando pedra, pau, se o policial, garrafa, se o policial, dá um tiro, no camarada desse, se mata, um camarada desse, ah, policial, agiu errado, mas ele pode ser, hostilizado dessa maneira, porque não existe, mais respeito na sociedade, aí diz, ah, porque é tradicionalista, porque é conservador, sou assim, sou com muito orgulho, conservador, sou com muito orgulho, tradicionalista sim, sou a favor, que, nós tenhamos, responsabilidade, e autoridade, sobre os filhos, porque, tudo essa porcaria, que o PT vem fazendo, e a esquerda vem fazendo, é simplesmente, tirando a autoridade, de pais com o filho, e alguns, morreram nessa tragédia, infelizmente, por causa desse primeiro vídeo, que eu coloquei, o vídeo de um filho, batendo na mãe, e a mãe dizendo que é isso, e alguém filmando, se essa mãe, resolve dar uns tapas, nesse menino, ah, meu amigo, aí vem direito dos manos, vem direito da hermana, direito de todo mundo, não pode, não pode fazer isso, aí vem um psicólogo qualquer, aí dizendo, não, nós temos que entender, sabe, essa criança, ela é rebelde, é rebelde por falta de puxão de orelha, é rebelde por saber, que tem que respeitar pai e mãe, eu tenho um filho, de 27 anos de idade, tem filho, ele é casado, nunca levantou a voz para mim, pergunta se ele me ama, a minha filha, a mesma coisa, porque eu ensino a autoridade, aos meus filhos, ele sabe quem é pai, e quem é filho, até hoje, eu nunca levantei a voz para meus pais, meu pai tem 72 anos, minha mãe tem 70, estão lá em Pernambuco, naquela terra maravilhosa, nunca levantei a voz para eles, porque foi ensinado a respeitar pai e mãe, me foi ensinado a respeitar os mais velhos, me foi ensinado ao respeito com o próximo, e é isso que essa nojeira dessa esquerda fez com o nosso país, muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Altair Moraes, com a palavra, deputado Mauro Bragato, deputado Paulo Lula Fiorino, deputado Leicir Brandão, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Annalise Fernandes, deputado Tamar Bosch, deputado Carlos César, por permuta, deputado Douglas Garcia. Transmissão ao vivo da sessão ordinária, dessa segunda-feira, 2 de dezembro, já no grande expediente. Deputado Douglas Garcia, do PSL, vai ocupar a tribuna pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos aqui, nobres pares, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste na TV Alespe, e também nos acompanha aqui na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, esse jovem que vos fala viveu durante 24 anos na favela do Buraco do Sapo, na Fachine, para quem não conhece, fica na zona sul da cidade de São Paulo, próximo ao bairro de Diadema, na divisa entre São Paulo, próxima à cidade de Diadema, o bairro Jardim Miriam, na divisa entre São Paulo e Diadema. A minha vida inteira, eu vivi naquela região, e eu sei muito bem o inferno que é ter que lidar todo santo dia com baile funk. Eu tive aqui alguns deputados que falaram, a sorte que algumas pessoas têm de ter apenas ao final de semana, mas não, no Buraco do Sapo era todo santo dia tocando baile funk. E quem era o principal prejudicado? É claro, era o trabalhador, era o pai de família, era o pobre, que mora na favela, que mora na comunidade, e tem que passar, infelizmente, por essa desgraça, que é ouvir essas letras de baixaria, de podridão, parecida, inclusive, com o discurso de uma deputada que foi dito recentemente nessa Assembleia Legislativa, essa reprodução sonora, pornográfica, que toca o noite adentro e que, infelizmente, a população é obrigada a ouvir. Então, eu venho aqui a essa tribuna, primeiro, para colocar que é o seguinte, eles querem responsabilizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo diante do que aconteceu em Paraisópolis, onde nove jovens morreram, infelizmente, foi uma tragédia, ninguém está feliz com o fato de nove jovens terem morrido, porque são nove vidas, porém, eles estão colocando a culpa, adivinhem quem? Na Polícia Militar, novamente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo levando a culpa sobre algo que, inclusive, aqueles que tanto criticam influenciam, que é a questão do baile funk. ou vocês vão dizer que não sabiam que é justamente nos bailes funk onde o crime organizado consegue dinheiro através do tráfico? Isso é uma coisa óbvia. Acordem para a realidade. Eu vi aqui os deputados falando que são contra o crime organizado, precisamos batalhar contra o crime organizado, beleza. Primeiro ponto, para ser contra o crime organizado, você tem que ser contra os bailes funk. Segundo, para ser contra o crime organizado, você não pode ser comunista. E terceiro, você não pode ser hipócrita, porque semana passada estava aqui, achincalhando o governador do Estado de São Paulo, dizendo, ai, porque o governador, ele é contra a PM, vejam só, o 5% de reajuste salarial. Não estou falando aqui da deputada Adriana Bogo, nem do Sargento Nery, nem daqueles que foram hereditos pela classe policial militar. Eu estou falando especificamente da bancada do PT e do PSOL. Eu falo mesmo, não tenho medo e direciono aos partidos responsáveis, porque são hipócritas sim. Semana passada estava dizendo que defendiam os policiais militares, atacando o governo do Estado. Hoje, estão aqui falando que os policiais militares são o quê? São assassinos? Olha só a forma como a deputada diz apenas, se portou aqui em cima. Existe um plano deliberado de assassinar a juventude pobre, negra e periférica. E esse plano sai por parte do Estado, através desses agentes, relacionando o que aconteceu lá na favela de Paraisópolis. Diz com todas as letras que a polícia militar entra na favela para matar aqueles que são pobres. E essa mesma deputada, semana passada, estava aqui dizendo que defendia os policiais militares. Eu trago esse aviso à categoria de policiais militares do meu Brasil. não acreditem em discurso de esquerdistas, porque eles são mentirosos, falaciosos, inventam coisas que não têm nada a ver e querem levar vocês ao erro. É isso que eles fazem. E eu digo mais. Está aqui, o governador falou que determinou a Secretaria de Segurança Pública para que investigue a reação legítima da polícia militar. Não é para investigar a reação da polícia militar. é para investigar quem sim organizou aquele baile funk no bairro de Paraisópolis. Tem que investigar quem estava distribuindo drogas, quem estava permitindo com que jovens de 16, 14 anos consumissem bebida alcoólica. Então, eu já deixo aqui o convite para o Major Meca, Capitão Conti Lopes, todos aqueles que fazem parte da bancada da bala, para que assinem junto comigo uma representação provocando o Ministério Público, principalmente a vara da infância, a promotoria da infância e da juventude, porque eles precisam investigar quem foi que promoveu esse baile funk e por que estava lá a presença de crianças e menores. Porque se vocês não sabem se é contra a lei, isso é crime. Meu Deus do céu! Estão investigando os policiais militares por uma reação legítima. Esse país virou o quê? Agora é o poste urinando no cachorro? Para filmar a irregularidade de PM, aparece câmera até do inferno. Para filmar a irregularidade de policial militar, aparece câmera de onde quer que seja. Mas para filmar um professor dizendo na sala de aula que a polícia militar é assassina, é fascista, que mata pobre negro, aí não pode. Aí você está trabalhando contra a liberdade de cátedra. Aí você está atacando o professor. Ora essa! o instrumento que bate em Chico também deve bater em Francisco. Estou trocando aqui as palavras deputado Carlão, porque infelizmente eu fui proibido de falar algumas coisas aqui na Assembleia que levam a conotação de outras palavras, já que agora minhas palavras, as minhas falas estão sendo extremamente perseguidas, então a gente tem que mudar. Estou protocolando hoje nessa Assembleia Legislativa uma moção de repúdio à Rede Globo que passou essa tarde inteira, a manhã inteira e o final da noite de ontem inteira, o tempo todo falando mal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trago sim uma moção de repúdio, porque o que acontece na Rede Globo é um jornalismo podre, é um jornalismo fétido, é um jornalismo que precisa ter um fim. Eu torço a Deus para que na próxima concessão o Presidente da República em vigor não venha dar esse poder à Rede Globo, para que acabe essa porcaria que infelizmente traz desinformação ao povo. Nós temos aqui, senhores, também uma lei que já foi aprovada para fazer com que a PM tenha que dar fim aos pancadores quando eles acontecem. Mas eu trago mais, não apenas essa lei, como todos aqueles agentes públicos que através de acordinhos, infelizmente isso acontece, esses agentes públicos que deixam esses pancadores acontecerem também devem ser criminalizados, também devem ser tratados como bandidos, porque quem faz com o crime, criminoso também é. E eu já aviso aqui a bancada de esquerda que se vier qualquer moção ou propositura nas comissões contra os PMs do 16º Batalhão de Polícia Militar, eu vou obstruir. Vou trazer sim um voto contrário maior do que o livro do Senhor dos Anéis, que é para passar aqui dois meses lendo e se achar ruim, problema é seu. Estou cansado de tanto essa casa trabalhar em defesa dos bandidos. essa legislatura não vai ser assim e eu conto com o apoio de todos aqueles que defendem os policiais militares. Ora, os deputados de esquerda chamam baile funk de expressão artística é porque nenhum deles mora na favela, é porque nenhum deles mora lá em Paraisópolis. É muito simples defender que esse tipo de expressão artística aconteça quando você está lá na sua casa, no conforto da sua casa, dormindo tranquilo, enquanto o pobre está se ferrando todo santo dia graças a essa porcaria, essa desgraça que não representa em nada expressão artística no nosso país. E eu já digo, quem matou esses nove jovens na favela de Paraisópolis não foi a polícia militar. Quem matou esses nove jovens na favela de Paraisópolis foi sim o crime organizado que é financiado através do tráfico de drogas muito bem vendido em bailes funk. E é por isso que o baile funk tem que ter um fim. Nós não podemos mais permitir que isso se propague no Estado de São Paulo no Brasil. A população não aguenta mais. Isso não é expressão artística. Isso não é expressão de arte. Isso é uma incultura. Isso tem que acabar. É um pedido da população não só do Estado de São Paulo mas do Brasil como um todo. Olha o ponto que isso chegou. Capitão Conte Lopes tem toda razão. Não foi apenas uma vez, outras vezes acontecerão também infelizmente infelizmente falar que a polícia militar entrou na favela dispersando aquele evento é muito fácil mas dizer que ela que simplesmente recebeu ataques de outros dois meliantes que estavam atrás até agora eu não vi ninguém falar sobre isso na imprensa até agora eu não vi a Rede Globo se posicionar a respeito disso bando bando de hipócritas quando são radicalmente contra a polícia esperamos que tanto a representação no Ministério Público quanto a representação que nós abriremos em defesa dos nossos policiais militares dê prosseguimento e aqueles verdadeiros culpados pelas mortes que aconteceram na favela de Paraisópolis sejam devidamente punidos muito obrigado seu presidente obrigado deputado Douglas pela hora deputado Carlão Pinatari dizer primeiro cumprimentar para a comunicação deputado uma comunicação desculpa tem vossa excelência o tempo regimental dizer Douglas deputado Douglas que primeiro a polícia naquela noite naquela noite a polícia militar de São Paulo e da grande São Paulo participou de 249 outras ações para acabar com os baile funk baile funk não é lazer baile funk é vender droga o que um menino da Vila Madalena de 14 anos 16 anos estava fazendo lá tão longe assim de casa então eu acho que isso foi uma tragédia é muito triste para as famílias desses jovens que faleceram jovens ou adultos que faleceram mas o que a gente tem que ter é que a polícia militar foi agredida e entraram correndo no meio da favela primeira pergunta que nós temos que fazer tem alvará para fazer o baile funk funk não tem tem controle de idade para entrar no baile funk não tem é venda eu nunca morei na favela e eu não conheço você é uma prova viva disso como o Gil também me disse que conhece muito de perto de vizinho de casas dele ali é um antro de venda de álcool e droga para a meninada é por isso que essa meninada infelizmente vai atrás desse tipo de barulho e que acaba com os vizinhos acaba com a família então eu acho que nós temos que defender a polícia militar que tem que ser apurado que vai ser apurado e vai ser apurado que eles estavam corretos que eles fizeram lógico quando você tem aquelas vielas infelizmente aqueles jovens foram pisoteados pelos outros que estavam lá e os traficantes pode ter certeza que saíram muito bem nisso por isso que querem e uma nota de repúdio enorme eu espero que o governador João Dória não reconduza esse mau caráter desse ouvidor da polícia que está aqui hoje eu espero que isso não aconteça porque é um mau caráter ele dizer que era a única lazer que aquela população tem e não foi isso que mostrou não foi isso que mostrou então quer dizer uma falta de responsabilidade uma pessoa que é ouvidor da polícia escutar falar uma asneira desse tamanho eu espero que o governador João Dória que essa semana ou no máximo semana que vem terá que reconduzir ou não não faça recondução desse mau caráter desse ouvidor público que eu espero que isso seja então parabéns Douglas eu só quero me solidarizar acredito no comando do coronel Salles acho que ele tem um comando firme com a polícia militar se houve excesso tem que ser corrigidos mas não vem me dizer que a morte dessas crianças foi por causa da ação da polícia a polícia estava lá primeiro para se defender depois para prender os miliantes que estavam ali obrigado presidente obrigado deputado deputado Carlão deputado Douglas deputado a presidência também se solidariza com a vossa excelência nesse mesmo projeto nesse mesmo propósito em defesa aqui da polícia militar que sempre tem agido de forma como tem que se agir e é isso que nós esperamos cada vez mais lamentamos as mortes dos jovens não deveria acontecer mas não podemos criminalizar a polícia militar que não é isso que nós acreditamos e vemos pela ordem deputada deputado presidente de maci santos para uma comunicação uma breve comunicação e a vossa excelência sempre de mentira então é dizer que nós estávamos agora na audiência pública bastante representativa é assim o que eu pude observar ali exatamente o que as entidades estão colocando é a ausência do debate mesmo e a celeridade com que a casa está levando num debate uma matéria tão complexa que é a previdência e ontem também tive a oportunidade de estar olhando a emenda constitucional e para susto meu eu pego numa emenda constitucional deputado as condições de readaptação do funcionário público como proposta de emenda constitucional é para mim lamentável porque readaptação não é para ser regra é para ser uma exceção e foi colocada na proposta de emenda constitucional é uma espécie de questão de tirar mais um direito como se a gente quisesse adoecer não tem como porque vai para readaptação quem não tem condições quem apanhou de aluno sofre de síndrome de pânico não consegue mais para a sala de aulas aí ele vai fazer um outro trabalho pelo mesmo salário que ganhava nas salas de aula então isso aí para mim assim é uma questão de direitos humanos até humanos essa questão do direito pelo menos da pessoa poder se cuidar quando ela não tem condições de estar no serviço público como ela gostaria de estar pela ordem pela ordem para fazer uso da tribuna pelo artigo 82 em vossa excelência o tempo regimental você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta segunda-feira 2 de dezembro senhor presidente senhoras deputados senhoras deputadas de volta a esta tribuna eu queria não queria não quero repudiar veementemente a ausência de representação do governo Dória na audiência pública que está sendo realizada agora no franco montoro o governo fugiu do debate novamente enviou o procurador José Roberto da São Paulo Previdência que já veio aqui duas vezes ele tem um limite de debate que é o limite técnico o limite jurídico nós queremos debater com o secretário da fazenda Henrique Meirelles nós queremos debater com os representantes diretos da casa civil com o chefe da casa civil porque existem questões maiores do que questões técnicas e jurídicas nós queremos debater a dívida do governo estadual com os servidores nós queremos debater a dívida ativa do estado que já passa de 340 bilhões de reais nós queremos debater a dívida a dívida não a política de desoneração fiscal que canaliza mais de 20 bilhões de reais para grupos econômicos que nada devolvem para o estado de São Paulo para o erário público nós queremos fazer esse debate seu presidente e nós não tivemos acesso a um estudo consistente sobre essa possível dívida que é uma farsa da previdência como foi a dívida a farsa da dívida da previdência social que um absurdo total a própria Unicamp já desmentiu mostrou claramente com dados científicos com pesquisas feitas por cientistas da área por economistas que a previdência social no Brasil não era deficitária mas que o congresso nacional tinha sido enganado ficou provado pelo relatório seu presidente então eu queria fazer aqui esse protesto contra a ausência de representação do governo o governo não faz um debate sério atropela aqui o regimento da casa para aprovar a toque de caixa uma medida que vai penalizar milhares de servidores e servidoras do estado de São Paulo também seu presidente queria aqui manifestar o nosso repúdio ao que aconteceu na escola estadual Maria Aparecida Veríssima eu já falei sobre isso aqui na tribuna seu presidente lá em São José dos Campos quando a deputada Letícia Aguiar do PSL disse ter feito uma diligência com na verdade gravando toda a sua diligência inclusive intimidando a diretora da escola que atendeu com muita urbanidade dando todas as informações porque a deputada Letícia Aguiar foi fazer uma investigação sobre o projeto pedagógico da escola porque ela leu ou recebeu alguma denúncia daquele site escola sem partido e foi lá e percebeu que não tinha nada tinha até a polícia acompanhando a polícia militar acompanhando a deputada um absurdo que aconteceu ali um abuso de autoridade inclusive porque deputado não pode fiscalizar o projeto pedagógico da escola quem faz a supervisão é a própria diretoria de ensino a secretaria da educação nós temos conselho estadual de educação nós temos coordenação pedagógica nós temos gestão escolar que faz esse tipo de acompanhamento então invadir uma escola seu presidente intimidando a direção a coordenação pedagógica isso é crime de responsabilidade isso é abuso de autoridade tem que ser denunciado foi o que aconteceu na escola de São José dos Campos agora a diretora que estava exercendo cargo naquele momento a professora Ana Lúcia seu presidente adoeceu porque está sendo perseguida agora pelas redes sociais ameaçada por essa irresponsabilidade de se fazer uma denúncia vazia leviana contra uma escola que tem um projeto pedagógico muito importante agora a ação da deputada joga a comunidade contra a escola e contra a professora Ana Lúcia que está sendo perseguida está sendo vítima de assédio de agressões a honra dela está sendo colocada em risco há uma difamação em cima da diretora por conta desse tipo de procedimento é uma professora séria uma professora conceituada que está sendo prejudicada por esse tipo de ação por abuso de autoridade seu presidente então porque isso continua na internet e a diretora a professora Ana Lúcia continua sendo vítima desse tipo de ameaça outro dia uma mãe tentou agredi-la dentro da escola porque foi influenciada por uma denúncia vazia e absurda então deixo aqui a nossa posição e faço um apelo para que a deputada Letícia Guiar se retrate em relação a isso nas suas redes sociais porque a atitude dela está fazendo muito mal para uma educadora e para uma escola pública de São José dos Campos muito obrigado seu presidente obrigado deputado com a palavra ainda no grande expediente deputada Carla Morando por permuta deputada Mônica da bancada ativista você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela rede Alesp e da sessão ordinária desta segunda-feira 2 de dezembro 9 ou 11 mães jamais conhecerão o que é a palavra sossego a operação Pancadão política do governador João Dória para as periferias para as favelas vitimou apenas em Paraisópolis no último mês 11 pessoas as 9 morta ontem um sargento há mais de um mês e o seu apontado como executor que foi morto no mesmo dia 11 pessoas mortas num estado que ainda não reconhece a vida como um direito fala de sossego mas a vida como um direito ainda não hoje pela manhã eu tive com familiares tive com mães tive com adolescentes presentes na madrugada de sábado em Paraisópolis e tenho certeza absoluta que essas mães jamais voltarão a conhecer o sentido da palavra sossego e eu acho que a gente tem um culpado explícito de todas essas mortes de todo esse sangue de todas essas lágrimas é o governador do estado de São Paulo porque no mínimo é negligente e incompetente uma operação para lidar com um lugar que tem 5 mil pessoas e que provoca pânico não prende ninguém não aponta culpados e vitimiza nove pessoas essas nove vidas importam e devem ser cobradas por nós essas 11 vidas importam e devem ser cobradas por nós não é legítimo que a política do estado contra o som alto nas periferias contra a aglomeração de pessoas seja a morte e qualquer discurso que legitime qualquer uma dessas mortes é política de morte é perpetuação de uma ausência de um plano de segurança pública existem protocolos para lidar com lugares com muita gente existem protocolos e o comandante da segurança pública conhece muito bem a gente viu durante o carnaval aqui mesmo na cidade de São Paulo o município usar água para evadir a gente vê cotidianamente em Moema Vila Madalena as ruas lotadas de pessoas e o estado lidando com isso de uma forma completamente diferente e não tem justificativa dizer que defende um ou que defende outro porque todas as pessoas estão sujeitas a morte naquele lugar naquele lugar onde não chega nada onde não tem política pública para entretenimento cultura lazer esporte todas as pessoas estão com a vida em risco vir aqui dizer que defende um e que defende outro e que defende não sei o que é ignorar que todos podem morrer a qualquer momento e que ninguém tem a vida como um direito inviolável ainda para o estado de São Paulo a operação pancadão tem sangue de 11 pessoas na mão o estado de São Paulo é responsável por essas 11 vidas de todos os lados porque não planeja porque não tem protocolo porque não tem apreço as vidas é por isso que essa casa tem que investigar por isso que a gente pede hoje a abertura de uma CPI estão investigando um monte de coisa aí na CPI e a gente está cansado de saber que essas CPIs são fakes houve uma fila aí no início do ano para garantir que o governo e os 20 anos do governo PSDB não sejam investigados mas se querem proteger qualquer vida qualquer vida a gente tem que começar a caminhar para evitar que esse estado vire o Rio de Janeiro qualquer vida os trabalhadores da segurança pública precisam ter protocolos que não atirem para a morte jovens periféricos que não tem acesso a transporte que não tem acesso a cultura que não tem acesso a lazer e que se divertem num sábado à noite num baile funk tem que ter direito à vida e as pessoas que querem sossego devem contar com o planejamento do estado para organizar a sociedade é o mínimo é o mínimo que nós temos que fazer aqui organizar a sociedade organizar o cotidiano e garantir que vidas sejam direitos invioláveis para todas as pessoas eu conheço uma das vítimas um garoto de 16 anos trabalhador sonhava em entrar na universidade estava estudando era a primeira vez que ele ia a um baile funk assim como eu eu Mônica deputada gosto de funk ouço funk agora que sou deputada e moro num condomínio as crianças do condomínio de classe média que eu moro dançam funk gostam de funk e essas crianças como esse menino que morreu não tem culpa da falta de gestão desse estado um estado que não oferece alternativas não oferece inclusão não oferece renda não oferece cultura não oferece lazer não oferece espaço e ao mesmo tempo não entra onde estão de fato os verdadeiros criminosos o estado não combate as milícias não combate os grandes traficantes sequer tem inteligência porque não investe em inteligência a polícia não conta com inteligência porque a polícia civil que é responsável por investigar crimes de morte está desmontada e isso é um projeto um projeto que nos diz que a PM tem que matar e que tem que morrer para a elite não ouvir o barulho do funk mas que depois de morta ninguém se importa por essas vidas porque ninguém vai investigar não tem força de trabalho para investigar essas mortes esse garoto tinha um sonho sua família tinha um sonho assim como meu filho tem um sonho assim como eu tenho um sonho e o seu único crime foi gostar de funk e gostar de funk não pode ser punido com pena de morte quem concorda com isso é conivente com a barbárie quem concorda com isso é conivente com o estado que viola vidas com o estado que acha que a morte é uma pena razoável para qualquer sinal de ebulição cultural ebulição cotidiana e volta a repetir se a ação de ontem não foi planejada demonstra que o problema é bem pior porque o governo do estado de São Paulo e o secretário de segurança pública não tem competência para gerir as polícias e deve ser por isso que se justifica uma ação com vídeos bárbaros rolando pela internet de pessoas sendo agredidas aleatoriamente sem esboçar nenhuma nenhuma resistência cacetete socos chutes encurraladas em becos e sendo pisadas se isso não foi um projeto então aí mesmo que a gente tem que exigir a derrubada do secretário de segurança pública porque ele não tem competência para gerir a segurança pública do estado de São Paulo essa casa deveria estar de luto esses jovens deveriam estar sendo velados aqui no Raul Monumental como foi o Gugu foi uma tragédia foi uma tragédia foi um massacre e o sangue dessas pessoas são nossa responsabilidade a ausência de competência das instituições em São Paulo do governo do estado de São Paulo e a falta do interesse da Assembleia Legislativa por um plano de segurança que preserve vidas é responsável indiretamente por 11 mortes e essas mortes vão continuar enquanto a gente não refletir sobre a nossa responsabilidade sobre o caso enquanto de fato a gente não tiver um plano verdadeiro e factício fictício não fictício mas factível para a preservação de vidas e organização inocentável como a que seifou nove vidas de jovens inocentes ontem em Paraisópolis obrigado deputada pela ordem presidente quero ir indicar o deputado Douglas Garcia para falar pelo artigo 82 tem o deputado Douglas Garcia para falar pelo artigo 82 pela liderança vice-liderança do PSL pela ordem pela ordem do senhor poder dar um comunicado tem o vossa excelência comunicado gostaria só brevemente falar que quando uma policial militar negra também é bissexual né na ocasi foi morta dentro da favela do Paraisópolis e não vê nenhum partido esquerda nem PSOL nem PT nem PCdoB vir aqui falar da policial que foi morta dentro da favela também do Paraisópolis então quer dizer se as pessoas querem defender elas tem que defender todos que são vítimas né e não uma ou outra pessoa então é muito bom o pessoal que está nos assistindo aqui para ver que há uma certa seletividade dos partidos de esquerda eles só defendem quem interessa a eles quem está na moda que é para poder chegar e aparecer na televisão aparecer nas redes sociais é importante agora quando a policial que foi assassinada lá eu estava aqui não vi ninguém vir aqui defender muito obrigado presidente por uma breve comunicação presidente da Mônica nós vamos encerrar o pequeno o grande expediente pode ser depois da fala do deputado Douglas pode vamos encerrar se não dá tempo por favor obrigado deputado muito obrigado senhor presidente novamente eu subo essa tribuna senhores reitero aqui continuando o meu discurso que não consegui falar tudo que eu queria no grande expediente por isso eu retornei a essa tribuna mais uma vez eu repito a culpa dos nove jovens terem morrido naquele baile funk daquele baile funk não foi do estado a culpa daqueles nove jovens terem morrido no baile funk não foi do estado talvez seja do estado não pela sua atuação mas pela sua falta de atuação no sentido de coibir o crime organizado de propagar baile funk nas favelas repito novamente aqueles que hoje moram em favelas como a que eu nasci e cresci que é o buraco do sapo sabe o que é o inferno tem que tentar dormir e não conseguir tem que tentar assistir a tv e não conseguir tem que tentar ler um livro e não conseguir você não consegue ler livro você não consegue se concentrar você não consegue assistir a televisão você não consegue cuidar dos seus filhos se a sua criança bebê se o seu filho menor de idade está lá querendo descansar querendo dormir você não consegue fazer com que ele descanse a sua mãe o seu pai a sua avó todos aqueles que fazem parte da sua família sofre com esse mal com essa desgraça chamada baile funk até quando senhores nós vamos viver com esse amálgama até quando nós vamos viver com esse mal que existe no estado de São Paulo até quando as pessoas vão ter que pedir socorro às duas três horas da manhã ligando a polícia militar pelo amor de Deus me ajuda porque amanhã eu preciso trabalhar pelo amor de Deus me ajuda porque amanhã eu preciso descansar eu preciso levar o meu filho para a escola a minha mãe que está doente o meu filho que está doente não é obrigado a ter que ouvir essa porcaria tocando aqui a madrugada inteira isso é uma falta de respeito e eu repito aqui quem concorda com a promoção de baile funk aqui no estado de São Paulo em qualquer canto do nosso Brasil é conivente sim com o tráfico porque é nesses bailes funk que rola adoidado o tráfico de drogas é aí que o primeiro comando da capital consegue captar seu dinheiro também portanto eu repito a morte daqueles jovens que aconteceu na favela de Paraisópolis tem consequência direta com o primeiro comando da capital quando propaga esse tipo de evento nas favelas aterrorizando a vida daqueles que querem descansar daqueles que querem ter uma vida e que simplesmente são apoiados por alguns deputados que sobem a essa tribuna e defendem esse tipo de baixaria isso é uma baixaria não pode essa casa legislativa deixar simplesmente emiscuir de trabalhar nisso nós precisamos trazer o descanso para a população brasileira e principalmente também questionar aqui cadê o estatuto da criança e do adolescente porque eu tenho certeza absoluta que se isso acontecesse dentro de por exemplo uma balada ah nós teríamos sim uma resposta rápida e imediata do conselho tutelar do ECA da promotoria da infância e da juventude por quê? porque nós temos sim um responsável alguém a quem veicular a responsabilidade a culpa pergunto aos senhores quem é o responsável por propagar um baile funk em uma favela como Paraisópolis por que não é cobrado da mesma forma que se cobra para ter uma balada por exemplo em bairros mais nobres por que nós não temos também um responsável para organizar aquilo que acontece nas favelas essa pessoa deve responder e eu quero saber cadê o estatuto da criança e do adolescente a promotoria da infância e da juventude cadê vocês conselho tutelar pelo amor de Deus jovens aí ó 14, 15, 16 anos morrendo graças a esses bailes funk que acontecem na favela e pela simplesmente ausência de vocês em cobrar os verdadeiros responsáveis é que eles estão descendo o caixão sim de fato é pra ficar de luto mas esse luto principalmente senhores eu trago a essa assembleia já que gostam tanto de falar de corresponsabilidade a corresponsabilidade sobre todos aqueles que nunca falaram um A contra esse tráfico de drogas que acontece no Baile Sphinx e eu trago aqui a essa tribuna também as centenas de vidas de jovens policiais militares que morrem na mão do tráfico que morrem na mão dos bandidos trago aqui o nome do soldado PM William Barbosa Ribas negro policial militar de favela e que não teve o mesmo nível de comoção por parte dos defensores de direitos humanos e da bancada de esquerda em geral quando foi assassinada a paulada por bandidos que infelizmente frequentam esses mesmos lugares baixos bárbaros e vice que essa militância de esquerda tanto defende que é os bailes funks muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Douglas deputada Mônica para a comunicação tem vossa silêncio eu sei que para continuar existindo para ganhar voto e para eleger um presidente despreparado como Jair Bolsonaro o PSL precisa manter as pessoas com raiva e agora quer ter um inimigo não faz sentido você ter raiva se você não tiver um inimigo e tentam colocar esse inimigo como nós lutadores dos direitos humanos mas eu não estou preocupada com isso porque eu sei que o meu gabinete recebe tantas mães mães de vítimas de adolescentes que morreram quanto as mães dos policiais mortos em operação e ele mesmo deu a solução a dificuldade aqui é a falta de um plano de preservar vidas e preservar a infância quero perguntar para os deputados se eles conhecem a rua Augusta já foram na rua Augusta de madrugada também acho que o conselho tutelar deveria dar uma passada por lá já deram uma volta na Vila Madalena já viram a ação policial assim tem senhores também lá com mães idosas querendo dormir mas nem por isso as pessoas saem mortas de uma noitada na Vila Madalena o que a gente precisa é um plano um plano para lidar com os problemas cuidado das crianças como elas devem ser cuidadas fortalecimento sim do conselho tutelar fortalecimento sim da saúde para cuidar dos dependentes fortalecimento da inteligência para identificar os verdadeiros criminosos e eu tenho certeza que eles são engravatados e estão bem longe da favela a milícia recebe homenagem de alguns parlamentares mas a gente quer ver o estado paralelo cair e para o estado paralelo cair a gente precisa responder quem é responsável pela morte da policial quem é responsável pela morte desses adolescentes é o estado que comemora e que continua encastelado enquanto as vidas continuam a ser ceifadas e a nossa responsabilidade é fortalecer o conselho tutelar e eu conto com o senhor agora para defender a primeira infância mas para proteger a vida dessas crianças e a vida desses policiais que passam por um plano decente que não existe no Brasil de segurança pública não havendo mais nada presidente queria pedir o levantamento da presente sessão regimental senhora deputada havendo acordo de lideranças aqui em plenário senhoras deputadas senhores deputados havendo acordo de líderes antes de dar por levantado os trabalhos convoco vossa excelência para a sessão ordinária de amanhã a hora regimental com a mesma hora do dia de quinta-feira lembrando-nos ainda da sessão extraordinária realizada hoje às 19 horas está levantada a sessão você acompanhou a transmissão ao vivo do plenário Soscelino Kubitschek da sessão ordinária desta segunda-feira 2 de dezembro de 2019 continue com a nossa programação